Galera, estamos aqui no Forza Horizon 5 e acabou de sair temporada nova, é temporada quente, é primavera, tá aqui, tá na área, vou falar tudo pra vocês que temos em relação a essa nova atualização, essa nova temporada aqui no game. Aqui eu já tô aqui nela, tá mostrando primeiramente os carros que temos aqui obtendo 24 pontos e 44 pontos, que é esse carrão primeiro aqui e o segundo é o Toyota, cara, eu quero ver, eu vou mostrar pra vocês o valor desses carros, hein. Essa temporada tá valendo a pena demais você fazer, principalmente pra você que não gosta muito de usar alguns métodos, pra você que tá curtindo mais o game, jogando mais relaxante, cara, esses carros aqui vão ajudar demais vocês a terem muita grana aí, que esses carros valem dinheiro demais. Então, aqui a temporada já tá na área, aqui tem mais alguns objetivos, eu não fiz nenhum ainda porque acabou de sair, então aqui eu não tenho nenhuma pontuação nem nada, vou mostrar pra vocês. Aqui na loja, deixa eu ver o que tem na loja aqui, ó rapaz, aqui eu já tenho esse carro, né, é um Porsche 911 GT1 de 1998, bem legal, eu nem vou gastar, eu tô juntando minha pontuação pra quando tiver alguma coisinha melhor, você pode juntar, tá, isso aqui é acumulativo, eu posso comprar aqui um sorteio, opa, esse carro aqui também é legal, só que eu já possuo ele também. Ah, e é legal também, se vocês quiserem comprar essas dancinhas, se tiver boné, alguma coisa aqui, porque aí você evita de tirar ela no sorteio, é aquela esqueminha que todo mundo sabe, é melhor você pagar aqui do que você tirar no sorteio. Vou até comprar uma aqui, vai ficar um exemplo bem legal aqui, ó, essa dancinha não vem mais no sorteio. Bom demais, aquelas dicas, né. Aqui vai ter algumas coisinhas que você ganha 3 pontuação, pra quem não entende como é que funciona isso aqui, é super simples, tá galera? A cada objetivo que você vai fazendo, vai aparecendo o tanto de pontuação que você ganha. Quando você chegar a 24 ou a 44, você pode resgatar aqui o seu carro, não tem erro nenhum, isso aqui eu acho que a galera já entende aí. Aqui, aqui ganhamos um super sorteio, ó cara, tá bem legal essa temporada, eu vou fazer isso aqui pra vocês, vai ter tutorial aqui no canal, hein. Vocês sabem que eu gosto, deixa eu ver mais o que que tem. E, legal. Aqui vai ter vários e vários objetivos, não tem muito erro não, aqui é tranquilão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui atrás e vamos ver se mudou, primeiramente, eu vou mostrar o valor dos carros, né, porque eu falei pra vocês pra gente não esquecer. Que é o Toyota e esse pretão aqui do lado, bonitão aqui, ó. Bora lá. Esse carro aqui, ó, só tem um dele, cara, olha que doideira. Será que tem ele no mercado? Nossa senhora, 20 milhões? Que? Boa, não, não, tem que ter mais barato, peraí, 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 rapidão, rapidão. Vamos pesquisar aqui, deixa eu ver. É, sei lá. Vamos pesquisar aqui, 10 milhões, 11, 11. Não tem, velho. Que doideira. Galera, quem pega esse carro primeiro pode vender. Com certeza esse valor vai dar uma baixada. Então, pra você que quer uma grana aí, se você quiser, claro, pode usar ele. Eu não sei, né, se você quiser usar ele aí e ficar tranquilão, pode usar. Mas assim, se você quiser 20 milhões aqui, nossa, cara, 20 milhões é pra você comprar todas as casas que temos aqui no game e fazer a festa. Comprar o sexto elemento e tudo mais. Que doideira, hein. Tem menos de 20 milhões? Eu acho que não tem, galera. Só no lance, né. No lance, é claro que vai ter. Mas assim, esse é o valor do carro, hein. Vamos colocar aí 15 milhões pra... Pra ficar bonito. Pra galera não falar, ah, 20 milhões, não sai. Então, 15 milhões aí. Esse daqui é um carro que custa 15 milhões. Que doideira. Que doideira. E parece que esse valor dele... Eu tenho ele. Eu vou tentar anunciar ele aqui. Parece que esse valor de 20 milhões, você não precisa ter aqueles downloads, né, que você precisa ali no seu painel de criador. Agora, deixa eu pesquisar o Toyota Trueno aqui. Toyota Trueno. Vamos ver o valor que ele tá custando. Ah, tá aqui, ó. Fechou. Tem dele no mercado? Agora tem. Abaixou, hein. Cara, que doideira, né. Vocês lembram que antes, quando eu pesquisei, ele não tinha nenhum dele no mercado? Agora tem alguns aqui. 7 milhões, 8 milhões. Vamos deixar aqui. Deixa eu ver se o meu aqui, eu consigo anunciar ele por esse valor. Mas eu acho que eu não consigo, não. Eu tenho que aumentar meu nível lá de criador lá no game lá. É, deixa eu ver aqui. Ele tá aqui. Eu dei que que céu, sem querer eu dei uma venda rápida nele, velho. Ai, meu Deus. Carro de leilão, não vende. Não, pera aí, pera. Nossa, agora eu posso vender mais carinho. Então, parece que isso mudou com o game. Porque vocês lembram que, antigamente, eu tentei vender e era só 1 milhão e 600? Eu não fiz nada. O carro tá normal. Não fiz nada. Agora, podemos colocar o valor mais acima. Então, isso aqui parece que foi uma coisa que mudou com a atualização. Porque o meu não dava. Vocês lembram? Aqui, olha, ficava só 1 milhão e 600. Pode ver meus vídeos antigos aí, que só dava até esse máximo. E eu não tenho pista, não tenho nada pra galera me seguir ainda, depois que eu vou começar a fazer isso. Doideira. Então, esses são os valores dos carros aí. E agora, vamos ver aqui o carro, o Kaiman. Vamos ver se, talvez, mudaram algumas coisas aqui dele. Tomara que não, velho. Esse carrinho aqui é pra gente ficar rico. Não muda não, deixa aí pra nós. Mas, mesma coisa, tá aqui. Você pode comprar o Kaiman aí. Deixa eu ver se o valor dele mudou alguma coisa. Os outros dois carros, que é o Firebird e o Ford, aquele Ford, eu já olhei que eles estão normais, tá? Tá tudo tranquilão. Agora, deixa eu ver aqui o valor dele, né? Vai que aumentou o valor desse carro pra não sei o que, né? Aí, o Neguinho fica chateado. Aí, o Neguinho, não, não, não pode fazer isso, não. Ó, 25 mil. Vamos descer aqui. O Kaiman, 80 mil. E agora, o nosso Ford, que seria o primeiro. Mas, o Kaiman, na minha opinião, vale mais a pena. Pra galera que tá usando esse daqui, é bom ver o valor também. Cadê ele? Aqui, ó. Fiesta ST. 25 mil. Mesma coisa, galera. E as corridinhas que usamos aqui no game ainda tá aqui, então ainda tá funcionando. Eu acho que essas corridas aqui vai ficar normal aqui, não vai ser nerfada de jeito nenhum. Porque é recurso do game, né? Não tem nada de errado que a gente tá fazendo. Então, as corridinhas, os carros, os métodos, estão todos funcionando. E ainda, pelo menos eu e talvez vocês, podem vender os carros aí mais caros, com limites aumentados. Mas, que evento legal, hein? Merece sua inscrição. Inscreva-se aqui embaixo, deixa aquele like e ativa aquele sininho. Sempre temos vídeo aqui no canal e você não pode perder. Aqui eu vou sempre estar trazendo atualizações, resenhas aqui sobre o Forza Horizon 5. E também vou trazer algumas novidades aqui do Xbox pra vocês. Então, se vocês gostam desses dois conteúdos, que eu tenho certeza que vocês gostam. Para de mentir que vocês gostam, tá? Inscreva-se aqui embaixo e deixa aquele likezinho pra fortalecer demais também pro nego. O like ajuda demais, tá bom? Abraço, don nego. Tamo junto sempre, valeu e fui!